Música Hello! Welcome to our class number 52, ok? Our 52nd class, ok? Então é isso, né, pessoal? Já estamos aqui na nossa aula 52. Oficialmente, então, essa seria a nossa última aula do básico 1. Claro que eu ainda vou postar para vocês uma prova, né? Eu vou disponibilizar para vocês uma prova e algumas aulas para corrigir essa prova. Essa prova provavelmente vai ser um pouquinho mais longa que uma lista de exercícios normal. Então eu vou levar algumas aulas para corrigir essa prova, duas, talvez três, né? E serão aí sim, oficialmente, as últimas aulas do nosso básico 1. Mas o importante é, claro, que nessa aula aqui nós encerramos, então, a correção da última lista de exercícios, né? Desse nosso curso básico 1. Nós já vimos bastante coisa e também já iniciaremos logo em seguida, sem interrupção, o básico 2, não é? Lembrando, eu sempre gosto de lembrar para vocês que o básico 2 agora é o momento em que nós faremos a transição, né? Dessas aulas que são faladas ainda muito em português, né? Em que a gente acaba traduzindo muita coisa, para aquelas aulas que alguns de vocês já devem ter visto, né? Que eu já estou postando, para aquelas aulas do intermediário, que são totalmente em inglês, ok, pessoal? Então, o básico 2, nós teremos que fazer essa transição. Então, ao longo do curso, eu vou reduzindo o português e vamos aumentando gradativamente o inglês. Mas não se preocupem que tudo isso vai ser feito muito naturalmente, né? Nós vamos utilizar algumas expressões, né? Que a gente já vem utilizando. Lembram-se, por exemplo, como aquela... Então, sempre quando eu quiser perguntar para vocês o significado de uma palavra, nós já vamos usar algumas expressões prontas. E, aos poucos, nós vamos automatizando, então, esse uso do inglês, desculpem, nas aulas, ok? Não se preocupem que vocês vão chegar lá com muita tranquilidade, tá bom? Bom, então, como é que foram na lista aí? A lista 14, uma lista relativamente tranquila, né? Um ou outro exercíciozinho só que exigia de vocês um pouco mais. Mas, de qualquer modo, né? Podem postar aí como é que foram, né? Se tiverem alguma dúvida, por favor, postem. Que, para mim, vai ser um prazer responder para vocês, tá joia? Vamos começar a nossa correçãozinha, então? Olha lá. Então, na questão número 1, eu perguntei para vocês, então, né? Answer the questions according to the map. Então, responda as perguntas de acordo com o mapa, né? Eu deixei um mapinha lá para vocês, então, utilizarem aquilo que nós vimos naquela aula de locations, lembra? Aquelas preposições, então, que localizam pontos, né? Num mapa. Então, fiz aqui para vocês um exemplo. Where is the school, né? E pedi para vocês me responderem com base no bus stand, ok? Bus stand, né? Bus stand, então, para quem não sabe, é o ponto de ônibus, né? Bus stand. Então, where is the school, né? Onde é a escola related to the bus stand, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso mapinha lá. Então, nós temos aqui a escola aqui embaixo, né? The school is here. Então, onde é que está o the bus stand, né? Está em frente à escola, né? Do outro lado da rua, né? Qual é a preposição que a gente usa para isso mesmo? So, it's across from the bus stand, ok? Or, the school is across from the bus stand, ok? Então, across from é em frente, né? De frente à frente, do outro lado da rua, ok? Across from, ok? Vamos ver mais alguns, então. Esse aqui era só um exemplo, né? Então, let's begin with letter A. Where is the supermarket, ok? Where is the supermarket? And it related to the church, ok? Related to the church. Então, onde é o supermercado em relação à igreja? Related to the church. Let's see in the map here. So, we have the supermarket here and the church here, right? So, the supermarket is next to the church, ok? The supermarket is next to the church, correct? Or, it's next to the church, ok? It's next to the church. Letter B. Where is the gas station in relation to the bank? Let's see. So, we have the gas station and the bank, ok? Gas station and the bank. It's the same, it's similar to the bus stand and school, né? É a mesma coisa, é parecido, né? Com a posição da escola em relação ao bus stand. Então, qual é? Onde é que está, então, o gas station in relation to the bank? It's across from the bank. It's across from the bank. Ou, se preferirem, claro, the gas station is across from the bank, ok? Now, let's see. Where is the hotel? Where is the hotel in relation to Maple Street? Let's see. We have the hotel here and Maple Street here. So, the hotel is... Como dizer isso? O hotel está na Maple Street. A gente vai usar a preposição on, não é? It's on Maple Street. The hotel is on Maple Street. Letter D. Where is the bookstore? Where is the bookstore in relation to Main Street and Second Avenue? Então, onde é que está a livraria em relação com a rua principal, Main Street, e a segunda avenida, and the Second Avenue? Então, vamos lá, olha só. The bookstore is here, Main Street is here, Second Avenue is here. Então, como é que eu posso dizer, então, que a livraria está na esquina, né? Da Main Street com a Second Avenue. Como dizer isso mesmo? Lembram-se? So, it's on the corner of Main Street and Second Avenue. The bookstore is on the corner of Main Street and Second Avenue. Ok? Number two. Answer the questions according to the map. Ok? A mesma situação. Também responder as perguntas de acordo com o mapa. Mas, nessa daqui agora, eu não quero só que vocês localizem no mapa com relação a outra coisa. Eu quero que vocês me digam como chegar. Lembram-se? How can I get? How do I get? Então, eu vou dar para vocês um ponto de início e vou perguntar, então, como chegar lá, não é? Foi aquilo que nós vimos na nossa aula que falava de directions, não é isso? Então, vamos ver um exemplo aqui, olha só. How can I get to the bookstore from the school? Então, olha só. From, sempre indicando origem, né? Então, from the school, da escola. Como eu posso chegar, né? Como eu chego até a livraria se eu estiver na escola, começando na escola. Let's see. So, the school is here and the bookstore is here, né? Então, ok. Então, como chegar, né? Então, olha só. A gente está aqui na school. Como chegar aqui na bookstore. Tem vários caminhos, ok? Eu optei, então, por nós virmos aqui pela Maple Street primeiro, ok? Então, primeiro, nós vamos andar na Maple Street por uma quadra, não é isso? Como dizer isso mesmo? Go or walk on Maple Street for one block, não é isso? And then, e então, turn right, não é? Vire à direita. On second avenue, na segunda avenida. Ok? You can say, podemos dizer, então, go up second avenue for one block, né? Também, suba a segunda avenida por uma quadra. And the bookstore is on the left, ok? E a livraria está do seu lado esquerdo. Vamos ver se foi isso mesmo que a gente fez? Então, vamos lá, olha só. Go on Maple Street for one block. Poderia ter colocado walk on Maple Street for one block. No problem. Then, turn right on second avenue, ok? Então, depois, vire à direita, na segunda avenida. Walk up for one block, né? Então, suba, né? Or go up, walk up for one block por mais uma quadra. And the bookstore is on the left. E a livraria estará na esquerda, ok? The bookstore is on the left, ok? Bom, mas esse era o exemplo. Vamos ver agora, então, se a gente consegue resolver alguns nós mesmos, né? Letter A. How do I get to the park from the church? Let's see. So, we have the church and we have the park. So, how do I get to the park from the church? So, first, we have to walk on Maple Street for two blocks. Não é isso? One, two, ok? Então, primeira coisa, walk or go on Maple Street for two blocks. Let's see this. Go on Maple Street for two blocks. Quem colocou walk on Maple Street for two blocks, also correct. Ok? Também está correto, tá bom? And then what? Then, turn left on third avenue. Depois, então, vire à esquerda on third avenue, na terceira avenida. Não é isso? Then, quem não quis colocar não tem problema, ok? Esse then é só para fazer uma ligação, seria o i então, né? Turn left on third avenue. Turn left on third avenue. And finally, ok? Walk for one block. Ok? Walk up or go up. Podemos usar os dois. Walk up or go up for one block and the park is on the right. Não é isso? Então, está aqui, olha só. Go up for one block and the park is on the right. Perfeito, né? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, fez um pouquinho diferente, às vezes tem mais de um caminho, né? Poderia ter virado à esquerda ali na second avenue. No problem, ok? Postem aí para mim que eu corrijo para vocês quem fez diferente. Sem problema. É só postar e eu faço a correção. Digo se vocês fizeram certo, ok? Mas a ideia é sempre a mesma, né? Turn right, turn left, turn right, ok? Sempre usando isso. Go for one block. Go up, go down. Walk up, walk down, ok? Então, letter B. How do I get to the restaurant from the bus stand? So, how do I get to the restaurant? The restaurant is up here. From the bus stand. The bus stand is down here, ok? Então, quem quiser pode começar aqui na third avenue subindo. Ou quem entender que bus stand já está aqui na main street, pode ir direto pela main street. No problem, ok? De qualquer modo, o importante é só a gente praticar as estruturas, como dizer, ok? A gente pode considerar que bus stand já está na main street, ok? Mas eu vou sair aqui da third avenue, ok? So, walk up third avenue for one block. Walk up third avenue for one block. And then what? Turn left, não é isso? Olha aqui, ó. Turn left on main street, não é isso? Vira à esquerda na main street. Ok? Then, turn left on main street. Ok? Quem não quiser colocar isso, pode começar já do que nós vamos ver agora, que já estamos na main street, não é isso? O que a gente vai ter que fazer na main street? Walk or go on main street for one block, two blocks, ok? Então, one here, right? One block and two blocks. So, walk for two blocks and the restaurant is on the right, ok? E o restaurante está à direita. Quem quiser colocar só essa última aqui já estaria correto, né? Poderia ter colocado, então, walk on main street for two blocks and the restaurant is on the right. Também estaria correto, ok? Já saindo direto da main street, ok? Letters C. How do I get to the barbershop from the phone box? Então, está aqui, ó. The phone box is here and the barbershop is down here, ok? Então, how can I get to the barbershop from the phone box? Então, a primeira coisa vai ser o quê? Descer a second avenue, não é isso? So, go down or walk down second avenue for one block, não é isso? So, go down second avenue for one block. And then what? And then turn left, não é isso? Turn left on Maple Street. Then turn left on Maple Street. Ok, so, walk for one block, não é isso? Ande mais uma quadra. Or go for one block and the barbershop is on the right, correct? So, walk for one block and the barbershop is on the right, né? Então, ande mais uma quadra e a barbearia estará à direita. The barbershop is on the right, ok? Very well, ok? Number three, complete as lacunas com os verbos entre parênteses no Simple Past, ok? Então, temos que colocar esses verbos no Simple Past e depois passar as frases para a forma interrogativa e negativa, ok? Esse é um exercício bem completo que vai, então, pegar as três aulas que nós fizemos sobre o Simple Past, né? Tem verbos regulares, verbos irregulares. Então, espero que vocês já estejam familiarizados com a lista, né? Que é sempre a primeira providência, se não conhecerem o verbo, é olhar na lista. Lembram-se da regrinha? Olhou na lista, o verbo não tá lá, é regular. Temos que colocar o ED no final. Olhou na lista, o verbo tá lá. A coluna seguinte, então, será a forma dele já no passado, ok? Quer dizer, então, que ele é um verbo irregular. Então, vamos começar aqui, olha só. David, his English course in December. E o verbo é o verbo finish. Finish que é terminar, né? Olharam na listinha lá, não encontraram o finish, né? Não precisa olhar todos os verbos, hein, pessoal? Não precisa olhar a lista inteira, tá em ordem alfabética, tá? Então, é só olhar ali na letra F. Achou o finish? Não achou o finish? Pronto. Então, finish é regular, regular. É só colocar o ED no final. Não cai em nenhum dos nossos casos lá, né? Que a gente tem que fazer alguma modificação. Então, é só colocar o ED direto. David finished his English course in December. Então, o David terminou o seu curso de inglês em dezembro, ok? David finished his English course in December. Pergunta agora. O que é que nós vamos precisar? Finish tá aqui, não pode ir pra frente do sujeito, não pode. Precisamos do auxiliar. Quem que é o auxiliar do passado mesmo é o verbo did, não é isso? Então, o did vem aqui na frente do sujeito, que é David. E o que acontece com o finished mesmo? Ele perde o ED de novo, né? Volta pra forma normal dele, né? Finish, ok? Como é que vai ficar, então? Did David finish his English course in December? O David terminou o seu curso de inglês em dezembro? Did David finish his English course in December? E a negativa, a gente vai acrescentar o NOT no auxiliar, não é isso? E, de novo, o verbo perde a conjugação do passado. O que vai valer agora é o auxiliar. Quem diz pra mim se a frase tá no passado ou não, nas formas interrogativa e negativa, é o verbo auxiliar, ok? Na verdade, então, a gente só conjuga o verbo principal quando nós estamos na afirmativa, não é isso? Mas, então, aqui nós temos que conjugar o verbo auxiliar, que é o do, que conjugado no passado fica did, não é isso? Então, a negativa vai ficar David did not finish his English course in December. Claro que quem contraiu did not, sem problema, right? David didn't finish his English course in December, ok? O mais importante era lembrar de tirar o ED do finish, não é isso? David didn't finish his English course in December. Letter B, Meg, her cousin, to the dinner. E o verbo é o verbo bring, ok? Cousin é primo ou prima, né? Eu coloquei no vocabuláriozinho lá pra vocês, né? Então, o verbo é to bring, né? Que é trazer. Então, a Meg trouxe o seu primo ou a sua prima to the dinner. Nesse caso aqui, a gente não consegue saber, hein? Se é primo ou prima, né? Então, teríamos que esperar alguma contextualização. Aqui a gente não consegue saber, ok? Então, o Meg trouxe a sua prima para o jantar, to the dinner, né? Então, olharam lá na letra B, bring. Acharam o bring lá? Acharam, não é isso? Porque bring é irregular. Qual é o passado de bring? Repeat with me. Brought. Brought. Ok? Brought. É quase como se a gente não falasse esse UGT aqui. Só B-R-O-T, né? Brought. Brought. Ok? So, Meg brought her cousin to the dinner. Trouxe seu primo ou sua prima para o jantar. Ok? Question. Então, vamos usar o did, a mesma coisa. E o verbo volta a ser bring, não é isso? Igualzinho com os verbos regulares. Did Meg bring her cousin to the dinner? Did Meg bring her cousin to the dinner? Ela trouxe, né? A Meg trouxe o seu primo ou a sua prima para o jantar. And negative. Meg didn't bring her cousin to the dinner. Mary did... Meg, sorry, né? Meg. Meg didn't bring her cousin to the dinner. Não trouxe o seu primo ou a sua prima para o jantar. Ok? Letter C. Sam to get a visa, a Canadian visa. Ok? Então, aqui o verbo é o verbo to try. To try é tentar. Então, Sam tentou, né? Porque nós dissemos lá no começo do ano passado, né? Tentou conseguir. Olha só, aqui o verbo to get vai significar conseguir, né? Poderia ser pegar também nesse caso, né? Pegar ou conseguir ou tirar, né? Em português, a gente pode traduzir esse to get aqui por várias traduções possíveis. Lembramos que o get é um verbo coringa. Ele serve para várias coisas e a gente vai vendo aos poucos, né? Algum dos significados, né? Que ele vai ter, ok? Então, nesse caso aqui é conseguir, pegar, tirar, né? O seu visto canadense, ok? Canadian visa. Então, olha só. Try. Olharam lá na letra T da lista. Encontraram ou não encontraram? Não encontraram. Por quê mesmo? Porque try é regular. Se try é regular, vai ter que terminar em ed. Só que, olha só. Ele termina em y. Quando termina em y, temos duas hipóteses, né? Se tiver antes do y uma vogal, tranquilo. Só colocar o ed no final, regra geral. Mas, nesse caso aqui, nós temos uma consoante, né? R. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tira o y e coloca i-e-d, né? Loses the y, ok? We take out the y and we add. E nós acrescentamos i-e-d. I-e-d vai ficar, então, tried. Igual o verbo to study. É só lembrar do verbo to study, que é a mesma coisa. Vai ficar studied. So, Sam tried to get a Canadian visa, né? Tentou conseguir um visto canadense, ok? Question. Did Sam try to get a Canadian visa? Ok? De novo, sempre reforçando, tem que voltar o verbo quando usar o did, ok? Did Sam try to get a Canadian visa? And the negative, Sam didn't try to get a Canadian visa. Didn't try. Não tentou conseguir, não tentou tirar um visto canadense, ok? Letter D. They to Orlando on vacation. Bem simples, né? Eles foram para Orlando de férias on vacation, né? Então, o verbo go, olharam lá na letra G e encontraram, né? Então, o verbo go é irregular e o passado dele é went, ok? They went to Orlando on vacation. They went to Orlando on vacation. Question. Did they go to Orlando on vacation? Did they go to Orlando on vacation? And the negative, they didn't go to Orlando on vacation. Não foram para Orlando de férias, ok? They didn't go to Orlando on vacation. Letter E. Fred all the way to Rio de Janeiro, né? Então, o verbo aqui é o verbo to drive, que é dirigir. Então, Fred dirigiu todo o caminho até o Rio de Janeiro, né? Para o Rio de Janeiro. Então, aqui drive, olharam lá na letra D. Encontraram lá o drive? Encontraram também mais um verbo irregular, né? Hoje o professor tá sacana, né? Mais um verbo irregular. Qual é o passado de drive, então? Então, drove, não é isso? Fred drove all the way to Rio de Janeiro, né? Question. Did Fred drive all the way to Rio de Janeiro? Did Fred drive all the way to Rio de Janeiro? And negative. Fred didn't drive all the way to Rio de Janeiro. Não dirigiu o caminho todo até o Rio de Janeiro, ok? Didn't drive all the way to Rio de Janeiro, ok? And finally, letter F. Roberta home last weekend, né? Que o verbo é o verbo to stay. Eu quero dizer, então, que a Roberta ficou, né? Olha só, o verbo to stay é ficar. Ficou em casa, home, last weekend. No último fim de semana. Então, olha só, o verbo stay também termina em Y, né? Igual o try. Só que antes dele tem uma vogal. Então, tranquilinho. Só colocar ED, né? Primeiro, claro, olharam na listinha lá na letra S. Não acharam lá o verbo stay, porque o verbo stay é um verbo regular, ok? Só colocar, então, ED no final. Roberta stayed home last weekend. Roberta stayed home last weekend. Question. Did Roberta stay home last weekend? Did Roberta stay home last weekend? And the negative. Roberta didn't stay home last weekend. Roberta didn't stay home last weekend. E não ficou em casa no fim de semana passado. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu vou em breve, né? Talvez ainda leve alguns dias para eu terminar de elaborar a prova. Mas, em breve, vocês já podem entrar lá no meu site. Eu vou colocar lá. Nada mais é do que uma lista de exercícios, tá? Mas eu vou colocar ali quanto vale cada exercício. Uns exercícios para a gente revisar a maior parte do conteúdo que nós vimos, né? Nesse nosso curso básico 1. Foi um curso bastante intenso. Vimos muita gramática, muito vocabulário, né? Muitos de vocês devem ter saído do zero. Outros já conheciam um pouco. Mas hoje, então, agora todos nós temos já uma base bem legal, né? Já sabemos trabalhar com o verbo to be, com os verbos no simple present, no present continuous. Agora, também no simple past, né? Até mesmo no futuro, né? Usando o going to, lembram-se? Quer dizer, então a gente já sabe falar. Já podemos usar diversas estruturas no inglês. Algumas palavras de vocabulário eu repeti várias vezes aqui durante o curso. Tenho certeza que, né? Vocês aumentaram também já bastante o vocabulário de vocês. E agora, então, nós vamos já partir para o básico 2, ok? Eu quero trazer agora mais textos, né? Mais exercícios, então. Para a gente aprofundar esse nosso conhecimento e aprendermos outras estruturas que ainda estão faltando, claro. Mas também para que a gente possa melhorar o nosso vocabulário e ir deixando o português para trás durante as aulas, claro, né? Continue estudando português, que é muito importante. Mas nas nossas aulas aqui, vamos tentar, então, ir aos poucos, né? Nos afastando do português para a gente, então, começar a falar tudo em inglês, ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos quem vem me acompanhando. Foi um prazer dar esse curso para vocês. Claro que o curso continua normalmente, né? Em breve já vou estar postando aí as aulas do básico 2, mas agradeço muito, né? E depois, por favor, me postem aí quem fez a prova. Posta aí que nota teria tirado. Ó, professor, tirei tanto. Eu acredito que a maioria de vocês aí vão ficar acima dos 70%, ok? Que seria uma nota excelente, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos que me acompanharam nessa primeira fase, né? Do nosso curso, que foi o básico 1. Agradeço muito. Vejo vocês, então, na próxima aula, que será, então, a primeira aula de correção da nossa provinha. Ok, pessoal? Thanks for watching. See you next class. Tchau. 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 Tchau.